Aiii Como é louca? Nossa, tô viajando todas as vezes Quem vai vir ler? Opa, vem cá aí, Cristina Vai! Acabou! Acabou! Aiii! Aiii! Tá fumando, sua vergonha Eu sei! Eu sei! E os vizinhos? Vou chamar a polícia Não tem vizinho, ó Aquela casa lá tá vazia E essa aqui é uns quartos do lado de lá Tá ótimo Todo mundo pra foto Lorenzo no escurinho A Anne disse que já tá com dor nas bochechas A Anne disse que já tá com dor nas bochechas Eu tô